Seguindo as exibições do Doc Drama, Oritz, onde ninguém mais, quem teve a oportunidade de assisti-lo dessa vez foram os alunos do SENAC de São João da Boa Vista. Os alunos do curso técnico de publicidade e de turismo no SENAC de São João da Boa Vista fizeram uma visita à técnica Unify. Eles foram recebidos pelo coordenador dos cursos de comunicação social, professor doutor José Dias Pascoal Neto, e pelas equipes do Labcom e da Agência Júnior, que mostraram os estúdios de TV, rádio e espaço criativo. Então, no meu curso eu estou mais aprendendo como fazer publicidade, então tem toda aquela questão de marketing, de comunicação das pessoas, tem toda aquela questão de técnica, de estratégia para fazer essa parte de comunicação. A gente acha sempre muito gostoso vir aqui na Unify, vocês recebem a gente sempre com muito calor humano, mostra sempre os laboratórios, a gente fica sempre muito contente. A gente busca conhecer outras instituições de ensino para prováveis parcerias que a gente possa fazer, e também como aqui é um prédio histórico maravilhoso, então a gente veio conhecer, saber como é o trabalho de vocês, para quem sabe a gente fazer alguns trabalhos em conjunto. O grupo também conheceu o memorial Orides Fontela, e assistiu ao premiado filme Orides, onde ninguém mais. E a gente conheceu todas as instalações, toda a parte da agência, do laboratório de comunicação, e o memorial da Orides Fontela. E assistimos o vídeo também premiado, o documentário sobre a Orides, então foi bem gostoso, porque a gente já tinha trabalhado em sala sobre esse filme. A gente trabalhou do papel do assessor de imprensa, do jornalista, de fazer todo um roteiro, como que se trabalha para produzir um filme, um documentário, então foi bem interessante. Legenda Adriana Zanotto